É uma foto, premeditada como um crime. Basta reparar no arranjo das roupas, os cabelos, a barba. Tudo adrede preparado. Um gesto e a manta equilibrada sobre os ombros cairá. E especialmente a mão, com a caneta detida acima da folha em branco. Tudo à espera da eternidade. Sabe-se, após o clique, a cena se desfez. Na rua de Paris, a vida voltou a fluir. Imperfeita. Mas isso a foto não captou. Que a foto é a pose. A suspensão do tempo. Agora, meras manchas. Um papel raso. Mas eis que teu olhar encontra o dele. Mallarmé. Que ali, do fundo da morte, olha. A poesia é isso. Ela é o espanto. Porque só pode me espantar aquilo que eu não estou esperando. O que eu estou esperando não me espanta. Espanta é você descobrir uma coisa que até ali você não tinha descoberto. Você não tinha visto. Não tinha percebido. Isso, a poesia, ela nasce disso. Porque, do contrário, ela é o ramerrão do dia a dia. Então, não é a poesia. Hoje, depois que eu escrevi o último poema do último livro, faz cinco anos, eu nunca mais experimentei esse espanto que gera a poesia. Nunca mais. Mas eu... Tudo bem. Para mim é melhor que eu me espante e escreva. Mas se eu não me espantar mais, tudo bem. O que eu não vou fazer é escrever poesia ruim para dizer que eu continuo escrevendo poesia. Espanto também é a palavra que Roland Barthes utiliza em A Câmara Clara. Livro publicado em 1980, poucos dias antes de sua morte. Aqui ele nos conta sobre o que enxerga de especial no advento da fotografia. Para ele, o conteúdo fotográfico, seu aspecto objetivo, pode ser definido como o espanto da morte. E a maneira de melhor se entender a fotografia seria a expressão isso foi. Estaria nessa característica, o signo claro e vivo de todo o registro fotográfico. Observar uma fotografia, por sua característica do isso foi, poderia propiciar uma relação mais direta com o tempo e os objetos. Mais do que em qualquer arte, na fotografia enxergamos um valor que para Barthes é o fenômeno do tempo obstruído. A fotografia sempre me espanta, com um espanto que dura e se renova inesgotavelmente. Talvez esse espanto, essa teimosia, mergulhe na substância religiosa de que sou forjado. E se a fotografia pertencesse a um mundo que ainda tivesse alguma sensibilidade ao mito, não deixaríamos de exultar diante da riqueza do símbolo. O corpo amado é imortalizado pela mediação de um metal precioso, a prata. De maneira distinta dos filmes, que registram em vídeo o tempo delongado e corrente de determinados momentos, o passado registrado pela fotografia tem o peso maior de não poder se estender além do único instante em que é registrado. Imprime-se ali no papel uma única parcela do segundo em que a luz atravessou a câmera e foi por ela apreendida. Esse segundo capturado contraria todas as expectativas que a natureza poderia ter de nossa relação com o mundo. E então denuncia mais do que a brevidade dos instantes a inobservância incalculável de nossa percepção cotidiana. Ex-soldados poloneses em repouso em um campo. Nada de extraordinário, a não ser isso, que nenhuma pintura realista me daria. Eles estavam lá. O que vejo não é uma lembrança, uma imaginação, uma reconstituição, um pedaço da maia, mas o real, no estado passado, a um só tempo, o passado e o real. É possível que Ernst, jovem estudante fotografado em 1931, ainda viva hoje em dia. Mas onde? E como? Sou o ponto de referência de qualquer fotografia. E é nisso que ela me induz a me espantar, dirigindo-me a pergunta fundamental. Por que será que vivo aqui e agora? Certamente, mais que outra arte, a fotografia coloca uma presença imediata no mundo. Uma co-presença. Todos esses jovens fotógrafos, que se movimentam no mundo, dedicando-se a captura da atualidade, não sabem que são agentes da morte. É o modo como o nosso tempo assume a morte. Sob o álibi denegador do perdidamente vivo, do qual o fotógrafo é, de algum modo, o profissional. A era da fotografia é também a das revoluções. Das contestações. Dos atentados. Das explosões. Em suma, das impaciências. De tudo o que denega o amadurecimento. E sem dúvida, o espanto do isso foi, também desaparecerá. Já desapareceu? Sou, não sei porque, uma de suas últimas testemunhas. Testemunha do inato ao. E este livro é o seu traço arcaico. Barte acredita que, entre todo o conjunto de fotos que poderia analisar, haveria de existir, para si, para cada indivíduo, uma foto especial, uma foto única, capaz de iluminá-lo, ajudá-lo a explicar-se a si mesmo. Capaz de levá-lo por entre o tempo, e deixá-lo mais próximo daquilo que seria a verdade de sua existência. Para ele, a fotografia, devido a sua obstrução do tempo, poderia causar epifanias. Compreensões que nos fogem diariamente. Sobre essa possibilidade de compreensão, ele compara a busca a um labirinto. Decidi então tirar toda a fotografia, sua natureza, da única foto que com segurança existiu para mim. E tomá-la, de certo modo, como guia de minha última busca. Todas as fotografias do mundo formavam um labirinto. Eu sabia que, no centro desse labirinto, não encontraria nada além dessa única foto. Cumprindo a palavra de Nietzsche, um homem labiríntico jamais busca a verdade, mas unicamente sua Ariadne. Essa referência, Ariadne, do mito de Teseu, evoca a ideia de uma marca no caminho. Uma ideia de traços que nos apontam os sentidos a serem seguidos. Que nos permitem o reconhecimento e a memória do caminho. Assim são as pessoas de nossas vidas. Se bem dispostos em nosso labirinto, as palavras e as memórias, juntas, permitem o movimento em direção à verdade das epifanias. Barthes não nega o ideal platônico da realidade. O mundo e seu centro, seu significado, seriam venerados por estarem sempre desconhecidos. Como se localizados muito além do alcance de nossa percepção. A fotografia, porém, apresenta a Barthes uma segurança e um marco da ciência e do pensamento humano. Pois seria ela uma ferramenta de ação distinta de todas as linguagens. Barthes denomina isso como a magia da fotografia, não a arte da fotografia. Afinal de contas, para que uma foto exista, a luz precisa ser absorvida pela pequena circunferência que é entrada a um espaço escuro. Depois, rapidamente aprisionada, imprimindo o registro de sua captura. Essa luz, com cada uma de suas pequenas variações, levadas ao papel pelos cristais de prata contidos na emulsão fotográfica, é capaz de reproduzir os objetos sem depender dos códigos de que são feitos os referentes das línguas e das artes. Por isso, para Barthes, a fotografia é mais magia do que arte. E ela contraria a natureza, ao produzir novos olhos por onde a luz possa entrar, onde possa ser imobilizada no tempo. E só então comunicada diretamente, de volta aos olhos de outras pessoas, que não estiveram lá naquele dia. Que nunca passaram perto daquela rua. Barthes aceita que a fotografia nos convida a um retorno a algo que é inteiramente subjetivo. Ele se recusou a imprimir nas páginas deste livro a foto pessoal que descobriu ser-lhe a mais cara em seu labirinto. É uma foto a que se refere apenas como fotografia do jardim de inverno, na qual está fotografada a sua mãe. Ele argumenta que, unicamente aos seus olhos, essa fotografia existe como ele percebe existir. Para os outros não seria nada além de uma foto indiferente. A foto do jardim de inverno era minha Ariadne. Não porque ela me fizesse descobrir uma coisa secreta, monstro ou tesouro. Mas por que me diria de que era feito esse fio que me puxava para a fotografia? Não posso mostrar a foto do jardim de inverno. Ela existe apenas para mim. Para vocês, não seria nada além de uma foto indiferente. Uma das mil manifestações do qualquer. Ela não pode em nada constituir o objeto visível de uma ciência. Não pode fundar uma objetividade. Nela, para vocês, não há nenhuma ferida. Nós vamos caminhar não violenta e paz. Deixar a nação e o mundo saber que estamos cansados agora. Nós vivemos com a escravidão e a segregação há 345 anos. Nós esperamos um longo tempo para a liberdade. A ferida como um caminho de compreensão carrega a ideia de uma dor e de uma verdade que não podem ser sentidas em conjunto. Compartilhadas igualmente entre as pessoas. E a fotografia aponta justamente para isso. Não em forma de impedimento, mas de convite. Para que percebamos tudo aquilo que não enxergamos diariamente. Vejo nisso uma ampliação positiva da dualidade que Barthe, em sua aula de 1977, definiu como negativo e ativo. Pois neste, que é seu último livro, ele diz que para se compreender o fenômeno da fotografia, seria necessário misturar duas vozes na observação. A da banalidade, de dizer o que todo mundo vê e sabe. E a da singularidade, que seria salvar essa banalidade de todo o ardor de uma emoção que só pertence ao indivíduo. Nesse trecho, a negação que Barthe sempre dera a realidade do signo, a língua que sempre enxergou como terreno movediço e irreal, é compensada por um poder ativo, que é não apenas social e linguístico, mas individual e observativo. Na foto de sua mãe, sua ferida é sua invenção particular. E é, ao mesmo tempo, sua única chance de uma verdade. Nós podemos estabelecer uma relação entre a definição de Barthe para a magia da fotografia e a definição de Goulart para a arte em geral. Ambos relacionam a invenção ao espanto. Entendo que esse espanto é o sinal que irradia do mundo até nós, e que é emitido como vestígio daquilo que poderia nos causar o angustiante assombro do contato com a realidade. Quando diante da luz, que brilha nociva e cegante, podemos apenas reagir com o reflexo de virarmos o rosto. Nossos olhos não podem apreender toda a luz diretamente. Por isso os fechamos em sonhos e no silêncio mais profundo. Os mortos veem o mundo pelos olhos dos vivos. Eventualmente, ouvem, com nossos ouvidos, certas sinfonias. Algum bater de portas, ventanias, ausentes de corpo e alma, misturam o seu ao nosso riso. Se de fato, quando vivos, acharam a mesma graça. A arte não revela a realidade. Isso aí é uma coisa que a crítica insiste em dizer e eu não concordo. A literatura revela a realidade. Quem revela nada? Inventa a realidade. Quando Drummond escreve... Como aqueles primitivos que carregam consigo o maxilar inferior dos seus mortos, eu te carrego comigo tarde de maio. É bonito? Acrescenta a nossa vida depois que se ouve esse verso. Fica a nossa vida toda mais esse verso que ele criou, que ele inventou. É isso. Fica a nossa vida E deixa de photolizar a realidade. E deixa de coração para saber.